O episódio que você ouve agora é uma produção da L. Assessoria Podcast. Fala, galera! Eu sou o Kleber Júnior. E eu sou a Tatiane Leão. Do Clube dos Recreadores. Nós estamos aqui no podcast Ciência do Brincar. Olha que legal, Tati, né? Esse convite do Renê. Nosso primeiro podcast, né? Esse é o primeiro mesmo. Primeira experiência. É um pouco diferente. A gente grava vídeo para o YouTube, mas lá a gente se vê e a forma como interage é diferente. Vamos ver agora como é que é o podcast. É, agora só vai aparecer a minha linda voz. Não igual a do Renê, mas... E qual que é o tema de hoje, Kleber? Fala aí para a galera. Não sei. Qual que é, Tati? É sobre infância. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho sobre a infância. É realizar algumas reflexões da nossa infância, há alguns anos atrás. Poucos, bem poucos anos atrás. E para entender como que é essa infância hoje. A gente vai fazer aí uma conversa entre a teoria e também o que a gente vivencia na prática. E não só o que a gente vivenciou, e também o que a gente vivencia com outras pessoas. Hoje nós temos uma filha de quatro anos. A gente consegue entender muito bem como que é a infância dela na atualidade, né? Sabe o que é legal, Kleber? Que como cultura, a gente apesar de viver em momentos diferentes, em lugares diferentes, talvez quem está aí nos escutando não sabe, eu tenho 30 anos. O Kleber tem quantos? Trinta e seis. Tem trinta e seis anos. Carinha de vinte e quatro. Isso mesmo. E mesmo assim, a gente divide algumas experiências muito parecidas pela época mesmo onde a gente nasceu. Mas a infância, ela nem sempre foi como a gente conhece hoje. Para você ter ideia, existia uma época em que a criança, ela tida como um mini-adulto. Foi onde surgiram as creches, onde as crianças ficavam lá não para aprender, mas apenas para estar em um lugar. E nessa época, as crianças eram tidas como pequenos adultos, eram vestidas como adultos e deveriam se comportar como adultos. Isso te lembra alguma outra época? É, lembra uma época que a gente está vivendo agora, né? Hoje, de igual forma, os pais têm tido as crianças como pequenos adultos, a adultização da infância. É interessante que muitas das vezes os pais não conseguiram estar em algum tipo de posição ou realizar algumas coisas, seja na parte da atividade física, né? Para quem não sabe, nós somos da área da educação física, ambos formados em educação física, licenciatura e bacharelado, e também formados em pedagogia. Mas o interessante é que às vezes os pais, eles não conseguem obter algo para si, aí eles acabam jogando de uma forma velada para a vida dos filhos, para que os filhos tenham algo que eles não tiveram. Por exemplo, no nosso caso, a gente até começou a fazer inglês há um tempo atrás, e nunca deu continuidade, se pensar, a gente é nível 1, né? Ou menos 1 no inglês. E como a gente não conseguiu fazer inglês, tendo como exemplo, a gente vai lá e quer colocar para a nossa filha porque ela faça inglês, já coloca numa escola bilingüe, já coloca vídeos no YouTube, ou até mesmo desenhos na televisão em inglês, porque é legal, porque ela tem que aprender. Mas isso é o que a gente gostaria nessa época que nós estamos vivendo. Agora é a hora de ela brincar de outras formas e não fazer isso. Então hoje é bem parecido em algumas questões do que lá atrás. Ou fazer isso de uma forma brincada e não de uma forma imposta. Acho bem interessante colocar aqui para o pessoal que está ouvindo a gente qual que é a definição, o que é infância, até que idade vai infância. Então para você ter ideia, em 1989 teve a Convenção sobre os Direitos das Crianças. E em 1990, que foi quando o Brasil assinou essa Carta Magna, ele coloca que a infância seria abaixo dos 18 anos. Porém, hoje no Brasil a gente entende infância até por volta dos 12 anos. E é claro que a infância é subdividida, então quem é da educação física, ou quem é da pedagogia, ou até outras áreas, conhece aí uma subdivisão das infâncias, mas que elas vão aí entre os 12, 13 anos de idade, dependendo do autor que você pega. Ah, o pessoal da recriação também acaba dividindo a criança de 3 a 6, de 7 a 12. A gente ouve muito isso. Tu gosta de trabalhar com crianças de 3 a 6 ou crianças de 7 a 12? Acaba sendo uma divisão mais corriqueira da nossa área da recriação para dizer com que faixa etária é mais interessante de se trabalhar. Não necessariamente, é um conceito estabelecido por algum órgão, mas mais corriqueiramente falados por nós da área da recriação. Até porque as fases que a criança passa, elas são realmente diferentes. Então a gente precisa entender, a gente precisa compreender que essa infância é uma etapa da vida. Uma etapa distinta de qualquer outra etapa. Eles não são jovens, eles não são adultos e eles não são idosos. Então a gente precisa olhar para essa criança com um olhar de que ela é criança, de que ela está na infância. Então tem toda a questão de janela de oportunidades, de desenvolvimento motor, de coordenação, de desenvolvimento intelectual, de aprendizagem de línguas, até como exemplo que você disse, que realmente pode ser mais propício nessa infância. Mas o que a gente quer levantar aqui é uma questão de que como a infância pode estar sendo tirada das crianças exatamente por não ser interpretada como um momento único, e sim tentar aproveitar todo e qualquer recurso que possa ter para o desenvolvimento da criança sem pensar que essa criança precisa ter um momento livre de brincadeira. Tati, para nós isso parece ser algo bem simples, porque a gente é da área. A gente estuda isso, a gente vivencia isso, e até algum tempo atrás a gente não tinha filho, então a gente sabia na teoria, explicava para as pessoas, e às vezes elas não davam muito valor pelo fato de a gente não ter filho. Hoje a gente tem filho, então as pessoas olham de forma diferente. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, por a gente ser da área, a gente entende qual que é a necessidade desse brincar. Se a gente for vender um serviço de recriação, for vender um serviço ao qual a gente vai brincar com os filhos dos adultos, nós temos que entender da teoria, nós temos que entender o quão benéfico é o brincar para essas crianças e dialogar com os pais dessa forma, para ele ver conhecimento em nós, que nós entendemos das crianças. Nós não estamos lá só para brincar pelo brincar, no sentido de não entender realmente o todo da criança. Quando a gente chega com essa informação teórica, conversa com o pai, explica como essa criança, o filho dele é, nas suas questões motoras, afetivas, cognitivas, nas relações sociais, qual que é o grupo que ela está, qual o grupo que ela está incluída, a gente consegue trazer uma outra forma para o pai, para ele entender, opa, então é necessário sim que o meu filho ou que a minha filha brinque. Então quando eu chego em casa do trabalho e ela fala assim, papai, vem brincar comigo, é o momento ao qual eu tenho que sim brincar com ela, porque é algo que ela está precisando, é algo que ela necessita para essa fase da vida, porque ela é uma criança. E isso é igual quando a gente está com um ser e a gente toma água, quando a criança quer fazer algo, ela quer brincar. E ela brinca, a gente sabe aqui em casa, todo momento, toda hora, com todas as coisas. É, o brincar, ele é a maneira, ele é a maneira com que a criança se relaciona com o meio, é a maneira como ela aprende, é a maneira como ela vivencia, que ela tem as suas experiências. Então o brincar torna-se sim uma atividade principal para a criança. E nós trabalhamos com o brincar, olha que maravilha. Então a gente já trabalha com algo que a criança está pré-disposta a fazer, ela está ali descobrindo o mundo, suas formas, seus sabores, através da brincadeira. E com o passar do tempo, essa brincadeira, ela vai sim, e aí pode ser o motivo das subdivisões das idades, ela vai adquirindo características cada vez mais profundas, regras, contextos diferentes. Mas de certa forma, vai continuar sendo como a criança percebe o mundo, e como ela reflete o mundo que ela vive. Então uma criança que ela brinca de casinha, ela está refletindo o mundo que ela vive de alguma forma. É interessante, se vocês quiserem saber mais sobre brincadeiras, a gente tem um canal no YouTube, que é Clube dos Recreadores, tem várias atividades lá, a gente está com mais de 10 mil inscritos, com mais de 1 milhão de visualizações, isso é muito legal, é muito gratificante para nós, porque isso mostra o quanto as pessoas estão procurando aprender mais sobre essa área. A gente tem conteúdo teórico, que ensina o recriador, com dicas para o recriador de sucesso, e não só isso, mas com bastante atividades práticas, onde o recriador pode observar e falar assim, opa, essa atividade eu vou fazer, porque eu entendi. E também a gente está com um projeto novo, que é o projeto 365 atividades. Em 2021, todos os dias tem uma explicação de uma atividade recreativa lá no nosso canal do YouTube. Bem como no Instagram, no arroba sou recriador, tem também bastante atividades, bastante conteúdo, vídeos, informações relevantes para a área da recriação, e isso é muito bom, a gente produzir conhecimento, a gente produzir ciência, para que as pessoas, elas aprendam e se apropiem da teoria, para quando for ir trabalhar na prática, saber o que está fazendo. Tem uma frase muito legal, que eu ouvi ela em 2011, que fala o seguinte, que a prática sem teoria, ela é duvidosa, e a teoria sem a prática, ela é enganosa. Ou a prática sem teoria é enganosa, e a teoria sem prática é duvidosa. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Que as duas, elas se complementam, se complementam. Não basta apenas a gente saber realizar uma brincadeira muito bem, a gente conseguir levar o público lá em cima, sejam crianças, pessoas de qualquer idade, mas a gente não sabe o que a gente está fazendo. Isso me lembra uma história muito legal, que a esposa, Tatiane, foi fazer um peixe para o marido dela, para o Kleber, e ela foi lá e cortou a cauda do peixe, o rabo do peixe, cortou fora. E aí eu perguntei para ela, Tati, por que que tu cortou a cauda do peixe aqui? E ela falou assim, ah, não sei, minha mãe fazia assim, e eu faço assim, vou perguntar para ela. Daí ela foi lá, falar com a mãe dela, mãe, por que que tu corta a cauda do peixe quando vai fazer o peixe? Daí a mãe dela falou assim, não sei, tua avó fazia assim, e eu aprendi assim. Vou lá perguntar para ela. E aí a mãe da Tati foi perguntar para a avó da Tati, para a mãe dela, e ela falou assim, ah, não sei, eu, a minha mãe fazia assim, então a bisavó, né Tati, você é a tua bisavó, né? Isso. Ela falou o seguinte, quando eu fui fazer o peixe, não tinha uma forma grande o suficiente, então eu tive que cortar o rabo, a cauda do peixe, para fazer com que o peixe coubesse dessa forma. Então é mais ou menos assim, a gente aprende porque alguém falou, e outro alguém falou, e outro alguém falou, bom, mas a gente nem sabe o porquê a gente está fazendo isso. Então é muito legal, porque traz muita credibilidade para a nossa área, quando a gente entende sobre o que a gente está falando. Tudo bem, aqui é um podcast, vocês estão ouvindo algo, então que isso desperte a curiosidade em vocês, para procurar saber mais sobre essa área. Tem o nosso site, que é cleberjunior.com.br lá tem bastante conteúdo teórico, com citação, com link, com referência, para te saber da onde saíram as informações e o porquê dessas informações. Então vamos levar um pouquinho de teoria aí para o pessoal. Cleber, você já viu uma criança que brinca com qualquer coisa? Por exemplo, uma criança que, olha, brinca com a caixa, brinca na escada, brinca com o sapato? Já. Minha filha brinca com qualquer coisa, toda hora, e a gente quer colocar a roupa nela, ela está brincando com a roupa. E é preciso o recreador ir para a recriação cheio de aparato para ele conseguir fazer uma brincadeira? Não necessariamente. Não é necessário ir cheio de equipamentos, de materiais mirabolantes. A gente chama essas possibilidades de desenvolvimento de brincadeira, desenvolvimento motor, na área de desenvolvimento motor, de affordances. Então, esses affordances é tudo aquilo que tem a mão da criança, é tudo aquilo que tem disponível para ela, e que ela pode explorar de alguma forma, explorar de alguma maneira, e que vai trazer esse brincar, e com esse brincar vai levar a criança ao seu desenvolvimento motor, cognitivo, da sua coordenação. Esses affordances, eles podem ser qualquer coisa, então eu quero que você que está me escutando aí, olhe a sua volta e tente descobrir com o que uma criança brincaria ao seu lado. Eu vou descrever mais ou menos aqui o ambiente que a gente está. A gente tem uma prateleira, com certeza uma criança poderia subir nessa prateleira, tem um fio, a criança poderia pular um fio, tem o próprio interruptor da tomada, a criança poderia apertar, tem a maçaneta da porta, a criança poderia abrir a chave, a criança poderia fechar a porta, abrir a porta, chavear a porta, e todos esses, todas essas possibilidades, eles são affordances, é claro que affordances também são as bolas, os arcos, o balão, mas o recreador, ele pode usar isso que a criança tem como inato, ela nasceu com essa, com essa vontade de explorar, com essa vontade de desenvolver e a partir disso, usar esses affordances do próprio ambiente para elaborar atividades. Então, por exemplo, se você estiver em um salão cheio de cadeira, você pode fazer um circuito onde as crianças passam por baixo da cadeira. Você pode usar isso na sua brincadeira como o seu material. Pode, olha só, né, a gente já faz isso, né, para pensar agora, quem nunca fez? Provavelmente tu que está me ouvindo, já fez, já fez isso. Não tinha o que fazer, cara, foi lá, pegou algo que estava no local, no ambiente, e fez. E aí, para a gente finalizar e mostrar que existe, sim, um autor que fala sobre isso, como a ideia é a ciência do brincar, o nome do autor é Galahou e Osmond. O livro é Compreendendo o Desenvolvimento do Motor, Bebês, Crianças, Adolescentes e Adultos. Se quiser saber mais sobre essa temática, é só consultar esse livro, comprar e ler, que é um livro grandão, né, Tati? É bem grande mesmo. Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui nos ouvindo. Ficamos muito felizes com esse convite. E esse é o nosso quadro Ciência do Brincar. Eu sou o Kleber Júnior do Clube dos Recreadores. E eu sou a Tatiane Leão, também do Clube dos Recreadores. Valeu, galera! eu sou a Tatiane Leão, eu sou a Tatiane Leão. a Tatiane Leão. Vamos lá.